Jô, papai vai tentar mostrar pra você, porque o rapaz do barco já falou que aqui desse lado direito do barco agora, que a gente tá em alto mar, aqui no Oceano Atlântico, tem duas baleias. Eu não sei se você tá conseguindo ver, tem dois barcos indo pra lá na direção delas. Ele disse que é proibido. Há pouco deu pra ver ela saindo da água e espirrando aquela água pra cima. No momento ela tá abaixada, mas nossa, vamos ver se da próxima vez que você vier vai dar essa sorte também. Tá? Beijo, meu filho.